Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 7 de setembro de 2018. Amanhã que é dia do carneiro e também dia do porco. É esse dia da águia. Lembrando que amanhã é feriado, só vai ter duas loterias, né? Só tem uma loteria aqui de Rio de Fora, no caso nosso aqui. Rio de Fora e depois Rio de Janeiro, 14 horas, né? É, dos palpites aí que nós passamos, pelo menos deu pra salvar aí a 506, né? Quem jogou aí nos palpites aí, principalmente da águia, né? Deu a data do dia e deu a centeninha aí que a gente passou. Então deu pra dar um talim, né? Os ternos passam perto. É, hoje foi um dia meio triste aqui em Rio de Fora, né? Porque Rio de Fora hoje tá sendo comentado aí no mundo inteiro aí por causa do atentado aí ao candidato Bolsonaro, né? Então, assim, a princípio até eu achei que era gente daqui mesmo que tinha feito isso, mas foi gente de longe que veio pra fazer, né? Então, troço danado, né? É, coisa feia, né? Mas fazer o quê, né? Política é um trem danado, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certinho, tem que ter respeito aí por todos, né? Respeitar as opiniões de todo mundo, né? O trem fluir de acordo, né? É, faz parte. Então, vamos aí as viradinhas de amanhã, né? Não é isso? Ó, aqui deu 662 que dá a 226 do carneiro. Aqui, ó, 0,71 dá a 1,07 da águia e a 1,70 do porco. Essa 0,76 aqui, ó, dá uma 670 aí do porco, né? 706, 607 da águia. Essa 750 aqui, ó, vem duas vezes, né? Então, essa dá 570 do porco, 507 da águia, 705 da águia. Nas 14 horas, 282, essa dá 228 do carneiro. Aqui, ó, 7,31, que dá 371 do porco. 506 dá 605, ó. Então, a 506 hoje foi uma festa, né? Quem julgou, tem muitos lugares aí que não vale sexto e sétimo, né? Só conta até o quinto, né? Então, ela veio agora pra ajudar, né? Muito bom. E logo agora que eu coloquei pouquinho, mas tá bom. Salvou, é o que importa. Então, ó, 0,63 dá a 306 aí da águia. Essa 823 dá a 328 do carneiro. 751 dá 571 do porco. 0,50 foi uma festa aqui, né? Deu 0,50, 0,5 aqui, ó, na esquerda e na meia, ó. Eita! Eu nem lembrei desse duque. Também não tava com palpite no galo agora. O galo não tava nos meus planos. Tava com palpite no leão, com a meia 1, a danadinha do meia 1 veio aqui, ó. Tava com palpite no leão, no viado, na águia, né? Aqui deu pra dar um, acertar um terninho ao quinto, né? Leão, viado e águia. Foi o desse palpite aí que nós passamos aí pra galera. Beleza? Então, aqui, ó, 0,50 dá 0,05 ou 505 da águia. Aqui, ó, 2,59 dá a 925 do carneiro. 7,41 dá a 471 do porco. Aqui, ó, 1,52 dá 1,25 do carneiro. Não sei se parece que esse 1,25 já veio esses dias, né? Essa 0,59 dá a 905 do carneiro. 506 dá a 605 e a 642 dá a 426 do carneiro. Beleza? Amanhã é um dia bom, dia 7. Quase julgar as dezenas 7, né? Então, tá aí, ó. 0,7, 70, 77, 0,0. Então, ó, carneiro, porco, águia, peru e vaca. Tá aí algumas milhares boas pra julgar invertida. E, tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Opa! Opa! Olha a tosse! Tomar o melzinho, hein? Tá aí alguns duques de dezenas bons aí pra amanhã. E também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó, carneiro, porco, águia, tigre, avestruz, touro e elefante. Quero mandar um abraço aí também pra galera aí da Banca Pirâmide, em especial, e o meu amigo Alê. Lembrando que quem gosta de julgar mais jogos, aí tem a Banca Pirâmide aí com as Nacional e também as Luke. Que tanto o Luke quanto o Nacional tem o seu resultado normal até 10 horas da noite. É isso? Então, ó, forte abraço aí a todos aí e boa sorte! E aí E aí E aí E aí